Salve torcida Tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais manchetes do canal! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do Tricolor! Sem mais enrolação! Vamos para o vídeo! Com dois gols de Nestor e um de Patrick, o São Paulo venceu o Jorge Weisterman na quinta-feira dia 19 por 3 a 0 no Morumbi, e garantiu sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. O Tricolor dominou completamente o primeiro tempo, criou oportunidades e inaugurou o placar logo aos 5 minutos. Após bela troca de passes, Nestor recebeu de Éder, driblou o zagueiro e bateu com categoria para marcar 1 a 0. Pouco depois, aos 16, após assistência de Nicão, o meio-campista balançou as redes novamente depois de desviar chute rasteiro do companheiro, 2 a 0. E o próprio Nestor até, marcou o terceiro, aos 26 minutos, mas a arbitragem assinou o impedimento. A volta para a etapa complementar, o treinador São Paulino promoveu a entrada de Reinaldo no lugar de Wellington, e com o mesmo início arrasador dos primeiros 45 minutos, o São Paulo ampliou a vantagem. Logo no início, em nova grande jogada coletiva, Patrick aproveitou o corte-luz de Éder a pós-passe de Nestor e mandou para as redes. 3 a 0, primeiro gol do jogador pelo clube, o time São Paulino, seguiu com superioridade e conquistou a vitória, que garantiu a classificação antecicada para as oitavas de final da Comebol Sul-Americana de 2022. Com dois gols e uma assistência, Nestor foi eleito o melhor jogador da partida. Estou feliz pelos gols pelo desempenho do time e, principalmente, pela vitória. O time tem amadurecido a cada partida e sabíamos que seria importantíssimo ganhar para conquistar a classificação, disse o meio-campista. Patrick, boa noite. A gente tem visto uma disputa no meio-campo muito interessante no São Paulo, né? Um time que tem, nesse setor, uma característica muito forte, tanto de marcação como de criação. Hoje foi muito visível isso. Queria que você falasse sobre essa característica, essa disputa interna entre vocês para sempre conseguirem demonstrar o melhor desempenho e também sobre o seu gol, né? Primeiro com a camisa do São Paulo. Sim, boa noite. Sobre a competitividade do elenco, isso funciona de acordo com os jogadores, né? Então, tem bastante jogadores de alto nível e de bastante qualidade e isso faz você, a cada minuto que estiver dentro de campo, dar o seu melhor para poder deixar uma boa impressão. E sobre o meu primeiro gol, fico feliz, né? Já estava batalhando há tempo, saíram algumas assistências antes, mas não tinha saído o gol ainda. Então, hoje eu tive a oportunidade. Fico feliz e só agradecer o momento que estamos vivendo. Boa noite a todos. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Senne, com o Patrick, autor do seu primeiro gol pelo São Paulo, após a vitória sobre o Jorge Wilstermann. Patrick, Rogério, boa noite. Boa noite. Missão cumprida, clube classificado à próxima fase da competição. Muitos jogadores fizeram parte dessa primeira fase, né? Então, quais são os aspectos positivos que você conclui depois dessa primeira fase, Rogério? Bom, boa noite. Primeiramente, consegui a classificação com uma rodada de antecedência, isso era importante para a gente. Rodar jogadores, colocar jogadores que até então não tinham nem jogado pelo clube numa competição internacional, principalmente os mais jovens. poder também dar minutagem para aqueles que, por algum motivo, por lesão ou até pela Covid, ficaram algum tempo fora, poder rodar o time, fazer com que todos pudessem ter minutagem. Ainda temos mais um jogo pela competição, mas agora já garantido na próxima fase, e para poder, aos poucos, não desgastar os jogadores e tentar encontrar uma formação para cada tipo de jogo que a gente enfrente. Eu acho que isso foi o mais importante, além da, logicamente, obter a vaga para a próxima fase, que financeiramente deve ser interessante para o clube. Música Música Música